O REINO FEITICEIRO DE AINS OU ALGONO Parte 4 Ele havia caminhado por este corredor algumas vezes como Momon, e ele passou pela sala do mestre da guilda, embora ele não tenha entrado, ao invés disso foi levado para a sala ao lado dela. Essa sala era usada para entreter convidados. Um homem de constituição poderosa saiu ao seu encontro, o mestre da guilda Pluton Ains Ains já esteve com ele várias vezes, como Momon, ele o arrastou com ele para estabelecimentos adultos no passado. No entanto, esta foi a primeira vez que ele encontrou o homem como o REI FEITICEIRO AINS OU ALGONO, então ele tinha que estar profundamente ciente de suas palavras e ações. Oh, é vossa majestade, o REI FEITICEIRO. Como cidadão deste país, nada me encantaria mais do que recebê-lo em minha humilde morada. Por favor, entre, e embora este seja um lugar sujo, eu convido você a se sentar, se lhe agradar. Ains se sentou no lugar onde Ainsage havia indicado. A quinta ficou atrás de Ains, enquanto três dos anjos seguiram Ains para dentro. O resto ficou fora da sala, aguardando ordens. Certamente, eu deveria ter visitado você, mas estou profundamente grato por você ter vindo até aqui para me ver. Ainsage fez uma genuflexão e baixou profundamente a cabeça. Ains sorriu amargamente quando viu Ainsage fazendo aquele ato. Era completamente diferente de como ele era quando falava com Momon. Sua voz gentil estava tingida de respeito, mas isso era apenas uma fachada. Ains não pôde deixar de sorrir ao perceber que tudo isso era apenas técnica profissional em ação. Claro, sua própria expressão não mudou em nada. Ains voltou os olhos para a outra porta da sala, aquela que não era a entrada. Essa porta levava à sala do mestre da guilda. Ele provavelmente estaria falando lá se fosse Momon. O fato de que o mestre da guilda o recebeu aqui fez Ains ciente da distância entre os dois. Algum problema, sua majestade? Ainsage levantou a cabeça para espiar Ains, que parecia tê-lo ignorado em favor de olhar para a sala ao lado. Ains não pode deixar de bufar com sua tolice. O rosto de Ainsage congelou. Talvez ele pensasse que a risada era dirigida a ele. Ains sentiu repulsa por sua grosseria, mas o rei feiticeiro não podia se desculpar. Em vez disso, ele decidiu prosseguir com a conversa na tentativa de encobri-la. Ainda assim, que tipo de atitude ele deve ter em relação ao mestre da guilda? Ains ainda estava aprendendo qual era a maneira correta de ser um rei, e ele não tinha nenhum conhecimento nessa área. A única coisa que o guiava era uma vaga sensação de isso deve estar certo. Com isso, ele decidiu tentar algo. Eu acho que você deve ter ouvido falar sobre isso agora, Ainsage, mas eu tenho uma proposta para você. Perdoe-me, majestade, mas não tenho certeza do que você fala. Se for possível, você poderia começar do início? De suas interações anteriores com o homem, Ains sabia que Ainsage era um homem competente, que também era capaz de mentir descaradamente. Havia uma grande chance de que ele já tivesse um bom conhecimento da situação. Provavelmente foi por isso que ele não se assustou com os anjos. Sendo esse o caso, não havia necessidade de rodeios. Ains decidiu falar diretamente. Pretendo incorporar esta guilda de aventureiros ao reino feiticeiro. Eu não acho que alguém vá se opor a isso. Ó, ouvi dizer que a guilda de aventureiros sempre se manteve neutra. Você está realmente bem com isso? Tudo deve proceder como deseja, sua majestade. Esta nação é governada pelas leis que você estabeleceu. Se vossa majestade deseja subordinar o clã de aventureiros à sua vontade, ninguém pode contestar essa decisão. Ains bufou novamente. Essa reação pareceu irritar Ainsage. Ains percebeu isso, pelo olhar profundo do mestre da guilda. Na verdade, deve proceder como desejo. No entanto, você realmente pretende concordar com isso? Ou talvez você pretenda alertar os aventureiros e enviá-los ao império e ao reino antes de me entregar uma concha vazia? Ainsage olhou atentamente para Ains, e então ele ergueu os ombros, como se dissesse então, isso é o mais longe que eu vou, hein? Como esperado de vossa majestade. E pensar que você não apenas reivindicaria e governaria esta cidade, mas até mesmo veria meus pensamentos mais íntimos. Você leu minha mente com magia? Não, eu não usei magia. Não foi nada mais do que experiência. Porque você viveu muito tempo, eu suponho. Meu Deus, que senhor temível você é. Então, o que será de mim? Nada vai acontecer com você. Eu não vou te agradecer por isso, sabe? Eu não preciso de seus agradecimentos. Mais do que isso, quero suas opiniões. Ouvi dizer que aventureiros existem para defender o povo. Assim, eles não desejam ser usados em guerras entre humanos e têm mantido um certo grau de independência de qualquer nação. Isso é verdade? É como você diz, sua majestade. Na verdade, quando vossa majestade reivindicou esta cidade, não tínhamos intenção de oferecer qualquer resistência. E ainda assim o homem chamado Momon estava diante de mim? Ainz as resmungou. Bem, não adiantava se dar esse tempo difícil. Ainz decidiu continuar falando e, claro, ele teve que ajudar a encobrir Momon. Ah, não vou insistir nesse assunto. Afinal, estamos trabalhando juntos, de certa forma. Na verdade, essa cooperação é uma das razões pelas quais posso governar este lugar pacificamente. Ainz as parecia estar a ponto de dizer algo, mas Ainz o ignorou e continuou. Essa era a verdadeira essência da questão. Ele teve que trazer Ainz as para o seu lado e fazê-lo querer ajudar o reino feiticeiro por sua própria vontade. Depois de relembrar as várias queixas e queixas que ouviu durante seu tempo como Momon, Ainz disse. Então, eu tenho uma pergunta depois de ouvir suas palavras. Você tinha certeza de que aventureiros existem para defender as pessoas? No entanto, quem exatamente são essas pessoas? Posso saber o que você quer dizer com isso? Havia uma expressão perplexa no rosto de Ainz as. Em outras palavras, a palavra gente abrange todos os humanoides, ou apenas seres humanos? Elfos, meio-elfos e outras espécies que vivem em harmonia com a humanidade são abrangidos por essa palavra? Bem, sobre isso, sim, eles estão incluídos. Que estranho, então. Parece que me lembro que os elfos são escravos no Império, não são? Sendo esse o caso, você pode realmente dizer que os está protegendo? Eles não são escravos porque entraram em conflito com as leis do Império? Ainz as abaixou a cabeça. Então, ele olhou para cima para enfrentar Ainz novamente. Eu sou apenas o mestre da Guilda dos Aventureiros no Reino. Portanto, não sei o que a Guilda do Império tem em mente. Então você está apenas tentando fugir disso com um jogo de palavras. Os olhos de Ainz as se arregalaram e havia uma raiva clara. Vossa Majestade, que zombaria. Zombaria? Esta não é a verdade? Vou perguntar de novo. Você não está tentando se safar sendo amigo? Ainz as baixou os olhos. É como você diz. Você diz que defenderá elfos e meio-elfos, mas você não fez isso de forma alguma. Por quê? Ainz as deu sua explicação, começando da posição de que ele não estava claro sobre as intenções da Guilda de Aventureiros no Império. Embora sejamos uma Guilda de Aventureiros, não podemos escapar totalmente dos laços dos países. Enquanto a Guilda dos Aventureiros orgulhosamente declara estar acima de seu governo, continuamos obedientes às leis das nações. Somos uma organização armada. Seria muito perigoso se um grupo com a nossa força voltasse esse poder contra a nação. Eu acredito que a Guilda do Império pensa da mesma forma. Isso é o que eu quis dizer. Como você está sujeito às leis de um país, não deve haver problema em ser incorporado a esse país. Sendo esse o caso, por que você não gosta disso? Tanto o Império quanto o Reino desejam nossa força. Afinal, apenas aventureiros como nós podem lutar em pé de igualdade com monstros poderosos. Por causa disso, ninguém nos fez nenhum pedido difícil até agora. No entanto, esse ponto é discutível no que diz respeito à Vossa Majestade. Se nos tornarmos subordinados a você, há uma chance de que nossa força seja dirigida contra o povo. E então, você busca resistir à assimilação ao país porque teme ser forçado a usar a força contra o homem comum, estou correto? É como diz Vossa Majestade. Não queremos ser obrigados a reprimir pessoas ou a lutar em guerras. Isso nos tornaria acessórios para muitas mortes. Ains não pode deixar de rir disso. Bem, eu já sabia disso. Mas é claro, ele não poderia realmente dizer isso. Então sente-se. Vou agora explicar o que pretendo para você no futuro. Ains teve que dizer a ele para se sentar novamente antes que Ainsaj finalmente obedecesse, sentando-se por medo. Então, Ains começou sua explicação. Estou considerando a possibilidade dos aventureiros assumirem outro tipo de trabalho mais significativo. Quero que os aventureiros descubram o desconhecido e explorem este mundo. Ains sentiu Ainsaj olhando diretamente para ele pela primeira vez. Por exemplo, há um pedaço de deserto ao sul, entre a Teocracia e o Reino Santo. Mas você conhece os detalhes do terreno e que tipo de monstros vivem lá? Não, porque há muitos assentamentos semi-humanos lá. A guilda de aventureiros do reino enviou pessoas para lá, mas nenhuma voltou inteira. Portanto, não sabemos quase nada sobre isso. Então, há uma cordilheira a sudoeste que serve como uma barreira natural entre vocês e a teocracia. O que você conhece desse lugar? Não, não temos informações detalhadas sobre essa região. Você não tem vergonha dessa ignorância? Não, talvez pareça inevitável do ponto de vista de um aventureiro. Afinal, você é uma organização que protege as pessoas, então não há necessidade de conhecer lugares que não contenham pessoas. Embora haja uma chance de que ervas que salvam vidas cresçam nessas regiões. A boca de Ainsaj se contraiu em uma linha reta com a provocação. Assim que colocar a guilda dos aventureiros sob meu estandarte, pretendo preencher todos os espaços em branco do mapa. Não seria melhor entregar essa tarefa às pessoas próximas à vossa majestade? Não seja tolo. Ouvi dizer que você costumava ser um aventureiro, Ainsaj, então deixe-me perguntar novamente. Quando você pensa sobre a palavra aventureiro, realmente pondere, você acha que eles existem apenas para lutar contra monstros? Antes de aprender mais sobre aventureiros, pensei que eles eram seres que transformaram o desconhecido em conhecido. Ainsaj mordeu o lábio com tanta força que parecia que ele estava tentando tirar sangue. Devemos proteger as pessoas. Não há necessidade disso. Neste reino feiticeiro, protegerei o povo como o seu governante. Dada a queda acentuada nas solicitações, você deve ser capaz de compreender a verdade de minhas palavras, estou errado? Ainsaj respondeu afirmativamente, com uma voz de dor que soou mais como um gemido. Então o que você vai fazer a seguir? Você vai se mudar para o reino ou império para proteger o povo. Isso soa muito parecido com o que um mercenário especializado em caçar monstros faria. Ains fez uma pausa aqui. O próximo passo seria a persuasão. Ele teve que dedicar toda a capacidade de sua mente ao que disse a seguir. Anteriormente, você disse meus subordinados deveriam fazer isso. De um certo ponto de vista, essa seria uma boa solução. É verdade que meus subordinados se destacam em matar o inimigo. No entanto, muitos deles levantam sérias dúvidas em minha mente se podem ou não construir boas relações com os seres que encontram neste mundo desconhecido. É uma grande vergonha para mim. Portanto, desejo deixar essa tarefa para vocês, aventureiros. Embora ele estivesse bastante interessado na reação do silencioso Ainsash, sua apresentação ainda não havia terminado. Bem, já que pretendo que façam um trabalho tão perigoso, naturalmente lhes darei todo o meu apoio. Você não acha que é necessário que eu assimile o clã de aventureiros para isso? Tudo o que você precisa fazer é nos contratar. Entendo. Então você está bastante confiante na sua força. Eu não gosto dessa coragem. O que, o que você quer dizer, sua majestade? Descobrir o desconhecido inclui a possibilidade de encontros infelizes com outras civilizações. Se isso acontecesse, você não acha que o reino feiticeiro iria rejeitá-lo? Além disso, a guilda de aventureiros seria a única responsável por lidar com quaisquer problemas que surgissem. Estou errado? Visto que você afirma ser uma organização independente, não acha que isso é esperado? Afinal, qualquer contrato que eu fizer com você não acarretará em nenhuma perda para o reino feiticeiro. Ainzaj ficou em silêncio. Isso é o que significa agir de forma independente, livre do controle de qualquer nação, não é? E se uma situação escalar para um nível internacional, você teria que lidar com isso sozinho? Por acaso o que estou dizendo é ridículo? Certamente não, sua majestade Ainzaj assentiu profundamente, para mostrar que ele entendeu. Cada palavra que você falou está correta. Mas se isso acontecer, aventureiros valiosos, profissionais que possuem habilidades especiais, vão acabar se esgotando. Como o ser humano leva muito tempo para amadurecer, a morte de qualquer indivíduo talentoso será uma grande perda. Por causa disso, eu queria adquirir os aventureiros. E então, eles receberiam todo o meu apoio como o preço por ter que cumprir meus pedidos. É uma proposta muito atrativa porém, tenho uma dúvida que gostaria de esclarecer. Uma vez que tenhamos descoberto o desconhecido, isso significa que então nos tornaremos forças de invasão para o reino feiticeiro? Essa é uma questão muito complicada. Não posso descartar essa possibilidade inteiramente. Afinal, se soubermos que um inimigo que existe em terras desconhecidas planeja lançar uma invasão, é bastante razoável usar essa informação para tomar a iniciativa e dar o primeiro golpe. Os ditos inimigos podem incluir semi-humanos como ogros ou orcs que vivem na selva. Ou talvez seja necessário lançar uma invasão para mostrar a eles a diferença entre a força deles e a nossa. Se houvesse um monstro feroz ao seu lado que estivesse afiando suas presas, você não gostaria de atacar primeiro? Entendo, é como você diz, mas... 1. Algum problema, sua majestade? Não é nada, me perdoe por interromper você. O que você estava prestes a dizer agora? Entendido. No entanto, o que me preocupa é se é ou não certo subjugar pela força aquelas raças que vivem em paz. Em que raças você está pensando? Elfos, talvez? Bem, talvez. Os detalhes desse tipo de coisa são ultra-secretos, pois estão ligados à política nacional, então não posso discutir isso abertamente. Se invasão e conquista fossem vantajosas para o reino feiticeiro, poderíamos acabar fazendo isso, ou se elas apenas gerassem desvantagens, evitaríamos tais atos. Isso é bastante comum entre os países, estou correto? No entanto, se se trata de uma simples questão de invasões, posso afirmar claramente que tenho forças militares adequadas à minha disposição. Não espero que aventureiros coletem informações sobre nações inimigas, nem preciso que eles explorem as rotas para mim. Como disse antes, simplesmente desejo que explorem o desconhecido e descubram todo tipo de coisas. Eu te dou minha palavra sobre isso. No entanto, logo depois de dizer isso, Ainz perguntou a Ainzash. Ainda assim, parece que você trata as raças de forma diferente dependendo de quão atraentes elas são. Por que você não disse aquela linha sobre se é ou não certo subjugar pela força aquelas raças que estão vivendo em paz quando surgiu o tópico de invasão de orcs e ogros? Isso, é porque eles são semi-humanos? Ah! Eu vejo, eu vejo. Então é isso que você pensa. Eu entendo, eu entendo. Então, qual é a sua resposta? Ainzash parecia querer dizer algo, mas ele imediatamente balançou a cabeça. Isso provavelmente o faria mudar de ideia. Devo responder a essa pergunta imediatamente, Vossa Majestade? Certamente, gostaria que você respondesse imediatamente. No entanto, este assunto é de extrema importância e você deve se preparar para discuti-lo com outras pessoas. O fato de levar tempo não pode ser evitado. No entanto, gostaria de saber o que você pensa, Ainzash. Ainz se inclinou para frente, para que ele pudesse olhar direto nos olhos de Ainzash de perto. Eu estou muito bravo. Mas, mais do que isso, estou triste pelo fato de que vocês não são nada mais do que simples exterminadores de monstros. Como pessoas como você ousam se chamar de aventureiros? Ainzash, o que você acha? Você está disposto a se aventurar sob meu comando? É minha esperança para todos vocês que... Aqui, Ainz parou por um momento. Então, ele deixou a força fluir em seus olhos e em sua voz. Para que todos vocês possam se tornar aventureiros. A tensão encheu a sala. Como se observando um oponente que foi morto por seu movimento final, Ainz prendeu a respiração, embora ele não pudesse respirar para começar, e esperou a resposta de Ainzash. Eu acho que esta é uma proposta muito atraente. As luzes dentro das órbitas vazias de Ainz diminuíram. Parecia que ele encontraria algum motivo para recusar. Portanto, pretendo perguntar aos demais se podem aceitar esta proposta. É verdade que usar aventureiros como nós para esse propósito é como um sonho que se torna realidade. Tornarmos-nos agentes do reino feiticeiro é algo com que podemos chegar a um acordo em algum momento. Se eu pudesse falar como um ex-aventureiro, ficaria feliz em ajudar. É, isso significa que funcionou? Realmente agora. Ainz recostou-se no sofá. A alegria do sucesso de seu discurso espalhou-se continuamente por ele. Era como a sensação de deixar um cliente depois de fechar um negócio e, em seguida, correr para uma cafeteria para ligar para a própria empresa e gritar consegui. Ele não esperava que sua experiência como aventureiro acabasse sendo usada aqui. Não, foi por causa dessa experiência que Ainz pode vir com essa proposta. E então, Ainz pensou em algo que era tão importante que precisava ser resolvido imediatamente. Dizia respeito ao futuro do reino feiticeiro que ele imaginou. Ah, isso mesmo. Mais uma coisa. Ainz levantou um dedo ossudo. Quando você disse que queria proteger as pessoas, você definiu como abrangendo todos os humanoides. Assim, o objetivo dos aventureiros é proteger todas as pessoas dentro dessa definição. Sim, isso é verdade, vossa majestade. E então, quando o assunto mudou para invasão, você indicou que estaria tudo bem, desde que eles fossem semi-humanos. Isso está correto? Ainz já acenou com a cabeça, sua expressão dizendo e daí? O reino feiticeiro aceitará todas as raças como os seus súditos. Ou seja, não apenas humanoides, mas semi-humanos e heteromorfos. Portanto, se a filosofia dos aventureiros é proteger as pessoas, então você deve defender os semi-humanos e os heteromorfos também. Os olhos de Ainz se arregalaram. O que você está dizendo? O que está errado? Não entendo por que você está tão agitado. No meu país, não há diferença entre humanos, semi-humanos ou seres heteromórficos. Se eles me reconhecerem como seu rei, então eles serão meus súditos. Isso, isso é muito ridículo. Isso é impossível, vossa majestade. Mesmo? Eu ouvi falar de um país ao norte do reino chamado República. Não existem muitas raças que coexistem lá? Na verdade, já ouvi falar de um país assim. Não. Você pretende que coexistamos com aquelas raças que veem os humanos como pouco mais do que comida? Entendo, é como você diz. O reino feiticeiro não permitirá que seus súditos comam outros súditos. Vou fazer disso uma questão de lei. Isso deve ser o suficiente, certo? No entanto, não vou impedi-los se tentarem atacar aqueles que não são meus súditos. Afinal, não sou o tipo de pessoa que interfere nos hábitos de refeição do meu povo. Não. Ver os membros de sua raça sendo massacrados e vendidos como carne é prejudicial para a mente. Talvez esse assunto exija um debate mais aprofundado. De acordo com Lupus Regina, os moradores de carne viviam em harmonia com goblins e ogros. Assim, não havia razão para que isso fosse impossível para esta cidade. Dito isso, o grande número de pessoas envolvidas complicaria o assunto. O que exatamente você pretende fazer? Você certamente faz muitas perguntas surpreendentes. Por que não perguntar por que todos vocês, como seres vivos, não podem ser unidos? Como um dos mortos vivos, acho esse ponto bastante difícil de entender. Para mim, não há diferença entre humanos e goblins. Todas as raças serão iguais sob meu governo. Claro, eu estarei acima de você como seu governante absoluto, assim como os subordinados abaixo de mim. A respiração de Ainzash parecia mudar em uma variedade de velocidades, antes de se acalmar no final. Então você vai pegar goblins sob sua bandeira, transformá-los em seus cidadãos? Você não ouviu o que eu disse antes? Eu disse que tomaria orcs e ogros como meus súditos também, não? Perdoe, me perdoe. Eu ouvi isso, mas acreditei que eles seriam seus escravos. Essa resposta certamente se adequa a uma raça que toma os elfos como escravos. Deixe-me repetir, todos os cidadãos sob meu governo serão iguais. Enquanto ele olhava para a forma como Ainzash estava ofegante, Ainz considerou-se o homem e havia percebido suas intenções. Uma interpretação extrema dessas palavras seria que todos os súditos do reino feiticeiro eram escravos da grande tumba subterrânea de Nazarick e seus membros. Claro, ele não diria isso. Nem havia necessidade de dizer isso. Seria melhor se Ainzash não percebesse isso. Há muitos goblins sob minha proteção. Em alguns dias, um grupo de goblins visitará Irrantel. Experimente conhecer eles. Os preconceitos que você tem dos goblins certamente serão destruídos. Além disso, os homens lagarto não comem muita carne, sendo sua dieta principal baseada em peixe. Driades e treantes amam água limpa e luz solar, e eles só atacam humanos em autodefesa. Você já tomou tantos vassalos sob sua bandeira? Não há dúvida disso. Há um grande número de semi-humanos e heteromorfos que se tornaram meus súditos. Ó, parece que nos afastamos muito do assunto. Então, Ainzash, suponho que você aprova pessoalmente que a guilda de aventureiros se torne parte do reino feiticeiro? Contanto que vossa majestade seja fiel à sua palavra. Você se preocupa muito, não é? Não estou mentindo. Os aventureiros devem procurar explorar o desconhecido. Se possível, ele esperava reunir todos os tipos de rotas em grupos e mandá-los embora. Então, vou deixar a tarefa de explicar o assunto para os outros aventureiros em suas mãos. Se algum aventureiro não aprovar se tornar funcionário público, não terei problemas em deixá-lo partir. Vai ficar tudo bem? A cooperação forçada não será eficaz. Dito isso, pode-se imaginar que grandes mudanças na estrutura da organização e desvios repentinos das práticas atuais causarão muitos problemas. Portanto, o status quo será mantido, até certo ponto. A mudança mais óbvia será apenas o estabelecimento de um escritório de investigação para a guilda e o mestre da guilda. Tudo o que restou foi a parte mais importante. Os incentivos que fariam mais aventureiros quererem se juntar à guilda dos aventureiros do reino feiticeiro. O apoio que o reino feiticeiro oferece incluirá principalmente o estabelecimento de um centro de treinamento. Seria uma perda terrível abrir uma trilha para terras distantes, apenas para ser morto por monstros desconhecidos. Portanto, um método de treinamento mais prático do que o modelo atual, o de combate ao vivo contra monstros, será necessário. Considerando que os aventureiros precisam se acostumar com o combate em equipe, pode ser uma boa ideia construir um labirinto para eles mergulharem. E a parte dos monstros seria preenchida pelos mortos-vivos pop de Nazareth. Acho que é uma ideia muito boa. Apenas, certamente seria um empreendimento considerável. Já que a equipe seria composta de mortos-vivos, que não exigiam salários, os custos operacionais não seriam muito altos. No entanto, não havia necessidade de ser totalmente aberto com as informações. Deve-se vender favores sem hesitar quando surge a necessidade. Na verdade, isso exigiria um investimento inicial considerável. No entanto, isso está dentro do limite permitido para despesas necessárias. Afinal, os aventureiros são um recurso humano valioso para o reino feiticeiro. Estou profundamente grato, vossa majestade. Não há necessidade de fazer cerimônia. Então, que tal? Você não acha que os aventureiros seriam atraídos por isso? Na verdade, o labirinto seria bastante atraente para aventureiros de baixo nível. Mas e se os aventureiros decidirem se transferir para o reino ou para as guildas do império após concluírem seu treinamento? Claro que isso não será permitido. Este é um órgão governamental. O uso indevido disso pode muito bem ser considerado traição. Entendo. Parece que vou precisar explicar essa parte com cuidado. Então, como devemos atrair aventureiros de alto escalão? Parece que a remuneração é a melhor resposta. Bem, não é como se alguém pudesse comer sonhos. É como você diz. Além disso, sem melhores armas, armaduras e outros itens mágicos, será impossível derrotar monstros poderosos. Esses itens são normalmente muito caros. 1. Existe isso. A produção em massa pode reduzir o preço desse equipamento. No entanto, aventureiros poderosos eram muito raros. Assim, seus equipamentos eram feitos sob medida, o que naturalmente elevou seus preços. Além disso, eram muito raras as pessoas que podiam fazer esses itens, o que só contribuía para o preço. Ele teve que pensar em uma maneira de lidar com os problemas que se seguiram também. Além disso, gostaria de deixar mais aventureiros, os do Reino e do Império, saberem deste lugar. Você tem alguma ideia? A guilda de aventureiros que Vossa Majestade pretende estabelecer é algo inimaginavelmente desejável, em comparação com as guildas de aventureiros do Reino e do Império. Assim que a notícia se espalhar, as guildas de várias nações podem tentar alguns meios para interferir com ela, a fim de evitar que seus aventureiros sejam arrastados. Afinal, cada país conta os aventureiros como seus trunfos, e eles não ficariam satisfeitos em ver seus aventureiros irem para outro país. De fato, isso é correto. O que você acha que seria uma boa solução para isso? É difícil para mim responder prontamente. Posso ter um pouco de tempo? Pensando bem, isso é verdade. Eu também devo traçar um curso para o futuro. O fato era que este objetivo elevado era um pouco demais para Ainz lidar sozinho. Ele tinha que se acalmar, pensar sobre as coisas e discutir o assunto com outra pessoa. Ainz se levantou. Então, nós vamos deixar. Ainz rapidamente fechou a boca antes que ele pudesse dizer algo rôde. Não era assim que um rei deveria falar. Vamos deixar as coisas por aqui por hoje. Eu vou te ver novamente. Ainz rapidamente se levantou e abaixou a cabeça. Compreendido, sua majestade. Sem olhar para trás, Ainz saiu da sala pela porta que a quinta abriu. Embora quisesse suspirar, ele ainda estava na guilda. Fazer isso agora seria prematuro. Ainz liderou os querubins para fora da guilda de aventureiros. Depois de caminhar um pouco mais, ele se permitiu suspirar baixinho. Ah, estou acabado. Embora Ainz ou algo ou não pudesse dizer que estava cansado, Suzuki Satoru estava praticamente chorando por um descanso para seu cérebro superaquecido. Antes de falar com Albedo sobre como absorver a guilda de aventureiros, devo fazer um breve descanso. Também preciso encontrar uma maneira de convencer Albedo sobre os méritos desse plano. Há tantas coisas a fazer agora. Ainz caminhou em silêncio. Ele não usou magia de teletransporte. Em vez disso, orou para que tropeçasse em uma boa ideia antes de chegar em casa. A porta da sala adjacente, o escritório de Ainzach, se abriu e um novo hóspede entrou. O homem com um corpo excessivamente magro, a ponto de alguns até poderem considerá-lo anoréxico, era o velho amigo de Ainzach, o chefe da guilda dos magos de Hantel, Tel Haquecher. Pluton, que surpresa. Não esperava que o rei feiticeiro viesse no meio de nossas discussões. Ele notou algo? Não tenho tanta certeza disso. Esta manhã, Ainzach passou pela rotina diária de encontrar Hakecher no início para trocar informações. Desde que a cidade caiu sobre o domínio do rei feiticeiro, eles só se encontraram pela manhã. A razão para isso era porque eles acreditavam que a maioria dos mortos-vivos não gostava do sol. Ainda assim, depois de ver o exército de mortos-vivos patrulhando as ruas, eles sabiam que era pouco mais do que uma maneira de colocar suas mentes à vontade. Suas reuniões eram essencialmente realizadas com o propósito de trocar notícias, sem consideração aos movimentos futuros da guilda de aventureiros e da guilda dos magos. Ou melhor, desde a fundação do reino feiticeiro, todos que podiam fugir já haviam partido para o império e o reino. A guilda dos magos também transferiu todos os seus itens mágicos para fora da cidade, com apenas alguns membros ficando para trás. Em outras palavras, a guilda dos magos desta cidade foi efetivamente dissolvida. No entanto, ainda havia muito a ser discutido no campo da análise da informação. Embora os aventureiros não fossem particularmente ligados a países, eles ainda poderiam continuar como antes, de dentro do reino feiticeiro. O reino feiticeiro enviaria caçadores atrás dos antigos cidadãos desta terra que estavam fugindo dela? Se eles conseguissem cruzar a fronteira com sucesso, o reino feiticeiro exigiria a extradição dos refugiados em nível nacional? E quanto aos magos, o que aconteceria com eles? Como eles poderiam lidar com essa situação sem sacrificar Momon, que agora era um residente aqui? Além disso, como a guilda de aventureiros deve tratar Momon? Os templos permaneceram em silêncio, sentindo que o rei feiticeiro também estava mantendo distância deles. No entanto, isso continuaria no futuro? Eles liderariam um movimento de resistência contra ele? Cada uma dessas questões era desafiadora, que sobrecarregava seus cérebros ao limite, sem nada para mostrar por seu esforço. No entanto, seria problemático se eles não fizessem nada e simplesmente deixassem as coisas acontecerem. Os templos eram particularmente problemáticos a esse respeito. Os templos poderiam realmente aceitar seu inimigo mortal, um dos mortos vivos, como seu rei? Eles ficaram calados por enquanto, mas isso, por sua vez, assustou ainda mais o povo. Além disso, havia as facções religiosas dos países vizinhos. Se as coisas corressem mal, eles poderiam decidir declarar unilateralmente uma guerra santa, com os templos dentro do reino feiticeiro servindo como uma quinta coluna. Essa situação tinha uma chance de acontecer. A razão pela qual não havia ninguém aqui para representar os templos era porque sua posição sobre o assunto não era clara. Embora fosse fácil chamá-los, seria ruim se eles acabassem sendo atraídos para outra coisa. Dito isso, nenhum deles pensou que os templos seriam realmente capazes de derrotar o rei feiticeiro. O que os deixou inquietos foi o massacre que certamente aconteceria depois que tentassem. Pior ainda, eles temiam que isso resultasse em Momon, a espada do rei feiticeiro, massacrando todos eles. Além disso, como eles curariam as feridas no coração das pessoas do país depois que algo assim acontecesse? No momento em que suas cabeças doíam por causa dessa confusão caótica de eventos, o rei feiticeiro havia chegado. No entanto, sua majestade parece ter sentido sua presença aqui. A melhor prova disso foi a gargalhada do rei feiticeiro enquanto olhava para a sala ao lado. Se tudo correr mal, tudo o que falamos pode muito bem ter vazado. O que? O que significa? Exatamente o que você pensa. Ele também queria que você ouvisse suas palavras. A acústica desta sala foi ajustada de tal forma que tudo o que foi dito aqui pudesse ser ouvido na outra. Por causa disso, Rakesher, que estava escondido no quarto ao lado, deveria ter ouvido tudo o que os dois haviam falado. Você acha que ele poderia ter se enganado? Não, isso é impossível. Até certo ponto, ele deveria ter sentido que alguém estava lá. No entanto, sua majestade pode ter pensado que era alguém dos templos. Naquela época, ele ficou mais confuso do que chocado devido à rapidez da situação. Quando ele se lembrou disso, tudo o que sentiu foi arrependimento por suas ações. Como ele queria rir de si mesmo, que afastou seu amigo da discussão. Ele deveria ter convidado Rakesher para sair, para que os três pudessem falar o que pensavam. Certo, o rei feiticeiro provavelmente ainda não havia colocado todas as suas cartas na mesa. No entanto, ele expressou suas opiniões a um mero cidadão, com o porte real de um governante. Como ele se saiu, em contraste? Enquanto observava a Inzash franzir as sobrancelhas, Rakesher perguntou friamente. Então, o que você vai fazer a seguir? Não, eu já sei. Afinal, você costumava chamá-lo de rei feiticeiro, mas agora se refere a ele com respeito. Você não acha que alguém pode estar ouvindo nossa conversa? Você não acha que é por isso que estou dizendo isso agora? Será que eu estava magicamente encantado? Não estou confiante em descartar isso completamente, mas acho que não. A magia do encantamento é limitada no tempo, e mesmo que o rei feiticeiro quisesse sustentá-la, ele provavelmente não seria capaz de fazê-lo. Então, novamente, pode ser possível para sua majestade. Vamos lá, me dê um tempo. Isso seria uma verdadeira dor de cabeça se fosse verdade. Afinal, essa é a magia do oitavo nível e acima, o reino do divino. Os dois riram brevemente, e então a Inzash retomou sua expressão séria. Acredito que ajudar sua majestade nesta questão é uma boa ideia. Mesmo que isso os torne cúmplices em invadir outros países? Não é natural que nações fortes subjugem as mais fracas? Então você sabe que isso resultará em tragédia e decidiu permitir isso? As coisas podem não se desenvolver necessariamente dessa forma. Afinal, desde que sua majestade assumiu o controle deste país, quem entre nós está em pior situação? Rakesher ficou em silêncio. O surpreendente é que ninguém neste país poderia dizer que estava em uma situação pior do que antes. Não existem aventureiros que perderam seus empregos por causa disso? Bem, você está certo, mas não é um pouco. Vamos lá, deixe-me já. Isso é verdade. Falei sem pensar. Ainda assim, visto que esta era uma oportunidade tão rara, por que você não perguntou ao rei feiticeiro o que ele pensava sobre os templos? Me dá um tempo. Se sua majestade decidisse que eles eram um incômodo e decidisse destruí-los por causa de algo que eu disse, eu teria que viver o resto da minha vida sabendo que causei um grande massacre. Como você acha que eu poderia viver comigo mesmo se isso acontecesse? Você acha que o rei feiticeiro é alguém que faria uma coisa dessas? Não. Na verdade, eu diria que é o oposto. Sua majestade é muito racional, a ponto de ser bastante chocante. A ponto de às vezes, eu me pergunto se aquele rosto morto-vivo dele foi realmente feito por mágica. Sim, é como quando converso com Momondono. Bem, isso seria um desprezo para Momondono. Ainzai sorriu levemente ao ver seu velho amigo com uma expressão de descontentamento no rosto. Bem, isso é verdade. É desrespeitoso comparar um herói da humanidade ao rei feiticeiro morto-vivo. No entanto, quando você considera que ambos são seres com poder sobre-humano, eles parecem bastante semelhantes. Se eu tivesse que descrevê-lo, sim, posso sentir a mesma presença ao redor deles, que apenas essas entidades extraordinárias poderiam irradiar. Entendo. Isso faz sentido quando você coloca dessa maneira. Os dois relembraram a forma daquele grande herói, Momondon. Então, após aquela breve pausa, Ainzai olhou diretamente para Rakesher. Rakesher. Se você não deseja ajudar sua majestade, eu poderia pedi-lo para não vir mais aqui? A razão para isso quase não precisava ser explicada. Afinal, o quarto de Ainzai pode muito bem ser usado para armazenar dados pertencentes à administração nacional do reino feiticeiro. Permitir que estranhos entrassem e saíssem de tal sala definitivamente não era apropriado. Além disso, as palavras do rei feiticeiro, que causaram um grande impacto no coração de Ainzai, também foram ditas a seu velho amigo. A nova visão de aventureiros de que ele falara era brilhante e gloriosa. No passado, houve aventureiros que pisaram em terras desconhecidas. No entanto, a maioria deles morreu longe de suas casas, ou quebrou diante da realidade. Apenas um punhado de pessoas poderia realmente fazer uma coisa tão perigosa. Mas agora, o rei feiticeiro, um lançador de magia que exercia um poder absoluto, estava oferecendo todo o seu apoio a eles. Isso abriu um novo panorama de possibilidades para eles. Nela estava contida a possibilidade de se tornarem verdadeiros aventureiros. Após uma breve pausa, Rakesher finalmente falou. Eu digo, Ainzai. Você sabe que a guilda dos magos nesta cidade está praticamente dissolvida, certo? Ah, então é. Então, por favor, permita-me apoiá-lo com todas as minhas forças, como seu antigo camarada. Depois que tudo isso acabar, por que não vamos explorar o desconhecido também? Ah, Ainzai riu. Mas pense na nossa idade. Uh, estamos realmente nos importando com isso? Por que não? Porém, você terá que falar com sua majestade então e convencê-lo a não colocar uma restrição de idade no clã de aventureiros. E assim os dois encheram a sala com suas risadas alegres.